A marroquina pivô do escândalo sexual envolvendo o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi prestou depoimento no tribunal de Milão. Karima El Marrug prestou depoimento no julgamento de três ex-assessores de Berlusconi acusados de recrutar mulheres para prostituição. Eles negaram as acusações. O ex-premier Silvio Berlusconi também negou as acusações de manter relações sexuais com a marroquina quando ela ainda era menor de idade. Ele também não assume ter pressionado a promotoria de Milão para libertá-la quando a jovem foi presa por roubo em 2010.